Algumas das manchetes mais icônicas da nossa história vem de 1968. 68 é conhecido como o ano que não terminou. Para a Universidade de São Caetano do Sul, o início de tudo. Ciências econômicas e ciências políticas e sociais. Dois cursos e uma premissa. O conhecimento transforma. 55 anos passaram muito depressa. E as marcas dessa trajetória se confundem com os avanços do próprio sistema de ensino do nosso país. Os dois cursos lá do início hoje passam de 50. Os primeiros formando cerca de 100 agora são milhares. A USCIS é ensino, mas também pesquisa e extensão. Na maior pandemia da nossa história, trabalhamos para testar vacinas que salvaram vivas. A USCIS é parceira da gestão pública. Exemplos disso são o recém-criado Hospital Veterinário Universitário Municipal, as várias clínicas de atendimento à saúde e os núcleos de apoio à comunidade. USCIS. Realizações no presente que transformam o futuro.